A minha eu vou para Canaã, glória a Deus, a minha eu vou para Canaã Se você não vai, não me quer sorrir Se você não vai, não me quer sorrir Se você não vai, não me quer sorrir Glória a Deus, a minha eu vou para Canaã Se você não vai, não me quer sorrir 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 Vem cá, vem pé, vem cá, vem pé Nem cantar os peçadãs, ou mais mor bleiben, né só Ajuda lá se queiteou, ajuda lá se quebeou Ajuda lá se queiteou A camisagem da vitória A camisagem da vitória A luta que me deixou É de céu, é de céu, é de céu de Deus E quem está nesse mistério, não vai dar nem lá A luta que me deixou, é de céu, é de céu E quem está nesse mistério, não vai dar nem lá O mistério é de novo, o mistério é de morrer E quem está nesse mistério, não vai dar nem lá O mistério é de novo, o mistério é de morrer E quem está nesse mistério, não vai dar nem lá A luta que me deixou, é de céu, é de céu, é de céu O que é o resto de fogo, o que é esse poder? Quem está nesse sério, já vai vencer O que é o resto de fogo, o que é esse poder? Quem está nesse sério, já vai vencer O que é esse poder?